O que é que acontece? É uma questão que se fosse há 4 anos atrás, eu ia falar Instagram, Facebook, eu ia ser direto Não tem mais como a gente fazer isso A gente primeiro tem que analisar quem você quer atingir O público que você quer atingir Com quem você quer comunicar Quer uma galera mais jovem? Entre ali os 20 e 40 anos, intermediário Instagram, dependendo do seu produto, Instagram de cara É a base O meu produto é para jovens e adolescentes TikTok O meu produto é para pessoas mais velhas Facebook Não fui eu que disse nada Facebook Mas entenda, isso é de maneira muito superficial A gente tem que fazer análise prévia Tem que entender qual é o seu objetivo Qual é o propósito do seu negócio Para quem você quer comunicar o produto que você quer vender Ou se você quer só uma vitrine digital Porque o seu negócio é B2B Empresa para empresa Entendeu? Às vezes você precisa de uma vitrine digital Para a pessoa pesquisar Ah, empresa X Vai encontrar no Instagram Vai encontrar nas redes sociais Porque hoje quem não está no digital Vai deixar de existir em algum momento Então isso é customizado Não adianta eu chegar Não existe fórmula pronta Eu tenho que trazer Eu vou de repente entrar em contato com você Contratar você Eu tenho que ter uma Eu já tenho que trazer mais ou menos O meu público-alvo O que eu penso O que eu quero atrair Ou até você pode me ajudar a identificar isso Exatamente Para de repente a gente começar a trabalhar Então não existe hoje A melhor rede social Existe aquela que se adequa ao seu negócio É isso? Exatamente E assim Chega um determinado momento Que a gente vai trabalhar Com a comunicação integrada Com a comunicação multi-rede Que você vai pegar Muitas vezes Existem negócios Que é interessante Você pegar E trabalhar nas três plataformas Ou até mesmo Migrar para o YouTube Entendeu? Existem negócios Que vão funcionar De maneira muito positiva Em diversas redes E existem negócios Que vão funcionar Em uma rede só E está tudo bem Desde que dê resultado Entendeu? Antigamente Quando deu o boom Marketing digital Gestão de tráfego Toda a linha De trabalho do marketing Na internet A galera falava Não Tem que ir para tal canto Tem que ser desse jeito Como se fosse uma fórmula pronta E aí já ia a galera Que não trabalha com estratégia Já ia a galera Que não tem um conhecimento prévio Do que Tipo assim Não tem um conhecimento Do marketing em si Entendeu? E joga de qualquer jeito Não Deixa eu matar essa grana aqui E dizer para ele Que vai vender bem aqui E está tudo certo E não é o que a gente faz Não é interessante A gente trabalhar Dessa forma Não é efetivo Entendeu? Você vai dar um tiro no escuro Pode ser cassete Pode ser Beleza Mas a probabilidade é essa É muito pequena Você tem que fazer um estudo prévio Uma matriz SWOT Uma análise mais detalhada Do seu negócio Para daí A gente falar Não vamos trabalhar dessa forma A estratégia é essa Inclusive até mesmo Por mais que a gente trabalhe Com a internet Sair da internet Fazer ações pontuais No market off Entendeu? Então vai depender muito Do que o seu negócio Vai demandar Não vai depender muito Não vai depender muito